Música Fala galera, beleza? Luciano aqui e você está no Curioso Joga Galera, é o seguinte, mais uma boss fight aqui em Black Myth Wukong E dessa vez a gente vai enfrentar o Taoista das mãos sujas Que é um boss bem importante aqui do capítulo 4 Que é ele que vai nos revelar a área secreta desse mesmo capítulo É bem importante enfrentar ele, viu? Porque entrando nessa área secreta a gente enfrenta o Crepusculante Que inclusive eu já fiz a boss fight, vou deixar linkado aí no vídeo O Crepusculante que vai dropar um item essencial para a gente enfrentar o último boss desse capítulo Beleza? Então já deixa aquele like, se inscreva no canal E bora conferir essa batalha Tchau Tchau O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?